E aí pescadores, vou mostrar para vocês uma carretilha da Maruri, a Hexton, modelo Hexton PW, ok? Estamos falando de uma carretilha de 10 rolamentos, muito macia, forte e com uma excelente capacidade de linha, ok? Ela vem com o corpo em grafite, ok? Carretilha em alumínio, que eu vou mostrar com mais detalhes para vocês, manivela em alumínio, estrela do drag, ponto a ponto, ok? Aqui, ó, o ajuste fino, beleza? Aqui o ajuste fino não é ponto a ponto, beleza? É uma carretilha com o corpo bem compacto, bem baixo, facilita muito ali na pegada, ok? Essa carretilha eu costumo dizer que é aquela carretilha coringa, para diversas modalidades, por quê? Repara aqui, ó, eu abri uma aqui, ó, repara no carretel dela, olha o carretel fundo, aqui, você pode colocar a linha aqui em 35 ou 37, perfeitamente o pessoal dos pesqueiros, ok? Que gostam de utilizar essa linha, cabe aqui muito bem, tá? Vai, cabe 100 metros de ano 37 aqui, com certeza eu vou ler a descrição para vocês, tá bom? E a galera com isca artificial também, dá para pescar com essa carretilha, o pessoal com isca natural em rios também, é uma carretilha muito versátilha. Ela tem um sistema de freio magnético, ó, com ajuste externo, tá bom? Eu abri aqui para mostrar para vocês como que funciona, ó lá, nós vamos mexer no ajuste interno, repara que o ímã vai se aproximar e agora ele vai ficando mais distante. Beleza? Ó, os Knobbs aqui emborrachado, olha aqui, manivela, que design aqui da, do drag de, da frisão, da estrela de drag, que bonita. Beleza, galera? E agora as especificações dela. Ó, relação de recolhimento, 7.0, ok? Vamos lá, é a manopla dela, como já falei aqui, em VA, freio magnético, o peso, o peso, 212 gramas. Pô, pessoal, é um peso bem legal, tá, não é uma carretilha pesada não, tá, muito conforto com ela. Capacidade de linha, uma linha 0,31 milímetros, cabe 160 metros, olha que carreté o fundo. E o drag, 4,5 kg, tá na média ali das carretilhas de perfil baixo. Beleza, galera? Essa carretilha, ok? Duas manivelas, direita e esquerda, vocês encontram na loja do Boto. E o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, é só clicar, beleza? Boas pescarias!